E aí, beleza, então eu pensei o seguinte, cara, como atleta eu fui alta performance, diversas vezes campeão, como treinador eu fui alta performance, diversas vezes campeão, eu tô no mundo da alta performance tem 20 anos, eu sei o que é título, sobe no pódio, pega medalha, é o melhor, pega seleção, há 20 anos. Ali, pressão, final, cobrança, como líder e tal, perder em público, ganhar em público, porque atleta eu admiro porque o cara perde, perde na frente de muita gente, perde na TV, porra. É, isso aí. Porque tem muita gente que às vezes, pô, o cara quebrou, mas tipo, é foda também, mas só ele sabe, ou a família sabe, geralmente um atleta perde na frente do bairro inteiro, da família, da cidade inteira, né, às vezes todo mundo lá, já competiu com muitas pessoas olhando já ao máximo assim. Nossa, cara, eu acho que umas mil. Uma vez eu fui com um atleta, e eu tinha um atleta que tava, ele já era o melhor do Brasil, o melhor da América Latina, e a gente tava buscando o índice do campeonato mundial, e a gente tava perto de pegar o índice do campeonato mundial, e eu sabia que tinha muita gente olhando assim pra mim, e eu tava num momento passando por uma aprovação de identidade dentro de um novo clube, de um novo empreendimento que eu tava tocando, e aí eu tinha certeza que esse meu atleta ia fazer o índice pro campeonato mundial. E aí eu já, eu tinha decidido assim, olha, se esse cara fizer o índice, eu vou ter controle emocional. Se ele não fizer o índice, eu também vou ter controle emocional. Eu não vou expressar aqui, minha cabeça é assim, eu não vou sangrar num tanque de tubarões, não vou. Eu vou mostrar aqui que eu sou um cara ultracentrado. Caio, ele não fez o índice, cara. E aí, e você? Cara, eu fiquei assim, ó, eu falei, eu é que não vou olhar pro lado. Eu achei que ia sair com o peito estufado, eu fiquei nada, eu falei, eu é que não vou olhar pro lado, não quero nem que ninguém me veja. E ele foi campeão da prova, ele foi campeão brasileiro, mas a gente não conseguiu atingir o índice. Então, eu vivi o alta performance como atleta, eu sei o que é isso, eu vivi na pele. Aí eu vivi como treinador, eu sei o que é isso, eu vivi na pele. E aí, quando eu comecei no mundo do empreendedorismo, eu ouvia muitas pessoas falando sobre alta performance. Eu falei, mas pô, mas isso tá errado, não é assim. Ah, se você tem foco, se você é diligente, se você é disciplinado, se você tem organização de tempo, se você tem clareza de propósito, se você é uma pessoa que não procrastina, você tá em alta performance. Eu falei, não tem nada a ver isso aí. É bonito se falar, mas não tem fundamento nenhum. Alta performance, não tem nada a ver com isso. Aí eu ouvia outras pessoas, eu falei, gente, vocês, não. Aí ali, eu lembro, em 2017, eu falei, as pessoas estão falando errado sobre alta performance. A partir de hoje, eu seria o cara da alta performance. Só que assim, cara, nem Instagram, nem tinha, trabalhava regime CLT, mas eu falei, eu vou trabalhar pra ensinar as pessoas que é alta performance. Eu falei, o que eles estão ensinando é alta performance. Mas nem existia esse termo. Tipo, como você pode ser melhor naquilo que você faz. Que é incrível, né? Incrível. Que é fantástico. Então, você vencendo a você mesmo, demais. Mas alta performance, inevitavelmente vai haver comparação. Não tem jeito. É você comparado no ambiente que você tá. Porque se concorda que, às vezes, o lance de competição, tem gente que menospreza demais a importância. Eu sei do lance. Ah, você tem que competir, você tem que ser melhor amanhã do que você foi ontem. Eu entendo esse conceito, toda essa historinha eu entendo. Mas eu não concordo tanto quando as pessoas chutam a competitividade pra lá. Porra, pra nascer uma competição, cacete. Se você nasceu, você ganhou a primeira corrida da tua vida contra milhares e milhões de espermas ali. Então, pra nascer, já foi num ambiente competitivo. Isso. Agora, eu vejo que quando as pessoas tentam silenciar o poder da competição produtiva, a vida, ela perde potência, não perde? Como que você fala com competição? Porque você é aquele que fala, não, não compita, isso aí. Como que você faz assim? Porque eu gosto do jeito que você fala de competição, porque às vezes é mal compreendido isso. Não tem ou não? É mal compreendido. Porque as pessoas não sabem diferenciar competição com comparação. Isso. Como é que você lida? Tá, duas coisas que é importante diferenciar. Competitividade é diferente de rivalidade. Então, competir é bom, cara. Competir é bom pra caramba e é necessário. O que não é legal é rivalidade, querer esganar o cara, matar o cara a qualquer preço. Não, competividade é bom. Segunda coisa, observa. Documentários, filmes, palestras, biografias das pessoas que a gente admira. E fala pra mim ali que não é competitivo. Ah, Michael Jordan, competitivo. Ayrton Senna, competitivo. Tiger Woods, competitivo. Bill Gates, competitivo. Steve Jobs, competitivo. Flávio Augusto, competitivo. Tá bom, vai na música. Prince lá, o Fred Mackel. Competitivo pra cacete. Pega Anitta, competitivo. Os caras são tudo competitivos. Querem sempre ser o melhor. Neymar, competitivo. O Cristiano Ronaldo, competitivo. Eles querem pegar tudo que eles têm de melhor e colocar ali. Naquele instante. Eles são tão competitivos a ponto de... Eles choram. Eles choram. Segunda coisa, rivalidade que é ruim. A todo custo, matando alguém, acabando com a raça de alguém. Que bem que rivalidade... Rivalidade não é só você querer ganhar. Rivalidade você torce pra você perder. Por exemplo, Palmeiras e Corinthians. Eu sou palmeirense. Mas dentro desse sistema de futebol, tipo, final de semana perfeito pro Palmeiras, é quando o Palmeiras ganha e o Corinthians perde. Não, não, não. Palmeiras ganhou e o Corinthians também. É, médio. Ah, o Palmeiras ganhou e o Corinthians também. Então tem esse lance. Porque é rivalidade. Aí já não é legal quando a gente importa isso pra nossa vida. Verdade ou não? Não é legal. Não é legal. Você fica torcendo e pode se dar mal. Tem uma frase que eu falo muito, que eu gosto, que é assim. Ganhar não é tudo. Querer ganhar é tudo. Isso é competitividade. Mais difícil que ganhar dos outros é ganhar de si próprio. Isso é competitividade também com você. E a outra coisa, a comparação. É uma outra coisa que tá muito mal explicada, Caio. Porque assim, não se compare com ninguém. Legal quando você tá se analisando. Mas o mundo te compara com as outras pessoas. E você precisa aprender a olhar por uma comparação e ter aquilo como referência. Total. Tá melhor do que eu. Quando eu nadava, era simples, Caio. Eu aprendi de maneira muito simples. Dura e simples. Eu ia competir. Subia no pódio. Fernando Scherer, Edivaldo Valério, Gustavo Borges. Quando eu não estava no pódio, era simples. Eles foram melhores do que eu. E acabou. Acabou. Onde? A pernada, a abraçada, o ritmo, a saída, a golfinhada, a frequência de abraçada. Olha a sua frequência, 54. Olha a do Gustavo, 56. Olha o quanto você passou os primeiros 25 metros. 10.9. Olha o quanto eles passaram os primeiros 10.3. Olha a volta dele. Eu tô comparando, pô. E aí eu tô sabendo exatamente o que ele fez, exatamente o que eu fiz. Só que o que eles fizeram serve para eu melhorar o que eu vou fazer. E o que eu vou fazer indifere o que eles vão fazer. Então a comparação deles é pra eu ter uma referência. E você não leva pro lado pessoal, né? Não posso. Isso que é louco. Aquilo é uma referência pra mim. Agora eu tenho que ter uma comparação progresso. Agora acontece uma coisa muito legal. Às vezes você tá no pódio e aí tá lá o Gustavo Borges, Fernando Scherer, Edivaldo Valério. E aí eles foram melhores do que eu, é verdade. Mas eu olho pra mim, eu fui melhor do que eu também da última vez. Então eu saio de lá com a sensação de sucesso, de conquista. Eu sou um campeão. Vencer e ser campeão são duas coisas diferentes. Então por exemplo assim, vencer é o cara que fica em primeiro. Não dá pra ter vários vencedores, só tem um. Mas o campeão é aquele que vence a si próprio. Tem cara que sobe no pódio e não venceu a si próprio. Ele venceu ali, mas ele olha pra ele e fala, mas eu não dei o meu máximo. E às vezes esse cara tá vencendo a si mesmo há muito tempo. Por isso que ele tava às vezes longe, né? Pô. Pega às vezes um Gustavo Borges, o cara tava vencendo a si mesmo já várias vezes. Por isso que ele tá num pouquinho mais baixo. Cara, eu vi que você fez aqui um bate-papo com ele. Ele te contou a história entre 91 e 96? Cara, ele contou tanta história que eu alucinei, cara. Não, entre 91... Ah, que ele ficou nadando, não sei quantas piscinas, pra melhorar 0, 0... Ele deu a volta no mundo nadando. Pra melhorar 0, 2. Tipo isso, né? Cada centésimo que ele abaixava... É 0, 2, né? Que ele melhorou no tempo. Ele fez, sei lá, 20... É, acho que foi isso. Sei lá, fez 20, 50, e depois de 8 anos, 20 e 48. É, foi uma coisa assim. Então, cada centésimo que ele abaixava, era assim, sei lá, 11 mil calorias. É um troço... Não sei quantos minutos, não sei quantos mil metros, pra 1 centésimo. Aí depois, mais 1 centésimo. E 5 anos. Então, você imagina você se manter consistente a ponto de você melhorar milímetro, milésimos de segundo. Essa é a questão da comparação. É uma comparação positiva. Quanto que a comparação não é positiva? Quando ela te atrapalha e faz você não avançar.